O couro da pera é muito grosso para ser cortado de fora. Preciso cortá-la por dentro dela. Não, não, Drax, espera um minuto. Drax! O que ele queria? Ele disse que o couro era grosso para ser cortado de fora, então ele... Não faz sentido. Eu tentei dizer isso pra ele. A pele tem a mesma grossura do lado de dentro e do lado de fora. Eu tenho noção disso. A garganta dela tem um corte. Aqui! Distrai-a de cima! Aí! Fica o marinho gigante aqui em cima! Toma essa! Put now on the wheel! Ah! 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 Não, não, não. Isso! Eu, sem a ajuda de ninguém, derrotei a fera! O quê? Como é que é o nome? Baterias Anolax. Baterias Bangulax. Isso não tem nada a ver com o que eu disse. Mas elas valem milhares de unidades cada e os soberanos contrataram a gente para protegê-los. Cuidado com o que vocês dizem perto deles. Eles se ofendem fácil e punem com morte e transgressões.